Exportações de carnes movimentam quase um bilhão de dólares em agosto. Vlami Brandalize traz detalhes pra gente. Você já está acompanhando o Paracatu Rural assistindo aí na sua Smart TV? Acesse pelo YouTube Paracatu Rural. Mas lembre-se, inscreva-se e também marque o sininho. Mercado Pecuário Completadas as três primeiras semanas de agosto, transcorridos 12, 12, 22 dias úteis do mês, somente a carne bovina continua apresentando um bom desempenho exportador. Os embarques no período aumentaram 13,5%, alcançando um volume que neutralizou a persistente redução no preço médio, uma queda de quase 2% sobre agosto do ano passado. Além disso, houve aumento de receita, que também pela média diária, vem sendo mais de 11% superior à de um ano atrás. O mesmo não se aplica à carne de frango. O volume diário nesse período recuou cerca de 7,5% e foi acompanhado de uma retração de mais de 4,5% no preço médio. De toda forma, o retrocesso dessa proteína se justifica pelo autoembargo após o caso da doença de Newcastle. Já a carne suína apresentou recuo de 17%, ainda que seja a única a registrar evolução anual de preço, não é o suficiente para reverter a queda na receita cambial, que até aqui retrocede mais de 15% em relação a agosto de 2024. Agora mais detalhes do mercado da carne, do frango, boi e suíno, quem traz para a gente é o Vlamir Brandalize, que comenta a participação delas na pauta exportadora brasileira. Ao todo, quase um bilhão de dólares foram movimentados em 12 dias úteis de agosto. A carne bovina segue sendo o destaque. Frango segue em recuperação após a pausa nos embarques devido ao surto de Newcastle no Rio Grande do Sul. Mercado do setor das carnes, temos o boi aí, boi aí segue forte. Boi aí nas primeiras 12 dias úteis do mês de agosto, 109 mil e 700 toneladas embarcadas. No mês de agosto, ano passado, foram 185 mil e 300. Boi segue com o recorde histórico da exportação. Nesses primeiros meses, desde janeiro até agora, 1 milhão e 486,8 mil toneladas embarcadas, frente a 1 milhão e 145 mil toneladas no mesmo período do ano passado. E o mercado boi internamente tentando reação, né? O boi, nesses primeiros dias do mês de agosto, já faturou 485,4 milhões de dólares na exportação. O frango, 194 mil e 300 toneladas embarcadas, aí nessa primeira quinzena do mês de agosto, frente a 402,2 mil toneladas de agosto do ano passado. O frango acumula 3 milhões e 53 mil e 400 toneladas embarcadas. Está muito parecido com o mesmo período do ano passado, foi recorde histórico, tinha 3 milhões e 59 mil toneladas. Segue forte na exportação, aí o setor do frango mesmo, com o problema da Newcastle que tivemos aí no Rio Grande do Sul, aí no mês de julho. A doença foi sanada, o problema foi eliminado, e agora, aos poucos, o mercado vai se abrindo novamente. Com relação aos suínos, os suínos temos aí os dados da SESECS, 43,2 mil toneladas embarcadas, ainda falta metade do mês para fechar. O ano passado, no mês todo, foram 99,9 mil toneladas, e o suíno acumula 696,9 mil toneladas, frente a 675 mil toneladas do mesmo período do ano passado. Suíno com recorde histórico não acumulado, também do ano, e suíno faturou 104,4 milhões de dólares nesses primeiros dias do mês de agosto. Frango faturou 346,6 milhões de dólares neste mesmo período. O setor da carne todo, boi, frango e suíno, 936,4 milhões de dólares, já está na porta do bilhão de dólares, ou 5,1 bilhões de reais. Esse é o segmento da carne, trouxe 5,1 bilhões de reais. Milho já trouxe nesse mês de agosto, 3,5 bilhões de reais. Soja, 13,5 bilhões de reais. Olha o setor do agro aí, bombando na exportação. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos pronto para isso. Todas essas atitudes são supernormais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural É o mas importante Eu ainda etbo-cass